Fala aí galera, rolando dinheiro na área. É o seguinte, vocês estão ouvindo isso? Prestem atenção. Deu pra ouvir? Pois é, são 7h56 da manhã, eu trabalho de noite, então eu tenho que dormir um pouco mais tarde, e é isso, eu não posso dormir. Já faz uns 6 dias já, todos os dias antes das 7, 7 e pouco, os caras começam a batucar essa bosta, e eu não consigo dormir mais. É muito alto, não tem como dormir. Então, eu tô fazendo esse vídeo só pra ver se eu me sinto melhor, já que eu não posso dormir, já que eu vou ter que ir trabalhar dormindo 3 horas, sei lá, 4, eu só queria compartilhar, é isso, não vou poder dormir, olha que legal. Estão construindo um Empire State aqui, não para. Um par. Uma lera de monique. Tchau. 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 Obrigado.